Desvendendo o trompete barroco Olá a todos, bem-vindos a nossa nova série Desvendendo o trompete barroco. Para o nosso primeiro episódio, viemos hoje a Lisboa, Portugal, para conhecer a coleção de trompetes da Charamela Real no Museu Nacional dos Cochas. A Charamela Real era o corpo de trompetes da cor de portuguesa e era composto por 24 trompetes de prata e 4 tímbales. Os músicos se dividiam geralmente em 4 grupos de 6 trompetes e 1 tímbal. O corpo de trompetes português foi encomendado pelo rei Dom José I e era uma forma de imitar o grupo de trompetes da corte francesa em Versalhes. Hoje estivemos no Museu Nacional dos Cochas e pudemos ver um dos instrumentos da Charamela Real de perto. O trompete é muito bonito e se encontra em um estado de conservação impecável. O instrumento tem diversas ornamentações que remetem à coro portuguesa, como brasões e insígnias. Em sua campana há uma inscrição que faz alusão ao rei Dom José I, que foi a pessoa que encomendou os instrumentos na Alemanha. Também na campana há uma inscrição, há uma data, 1761. Agora, não sabemos se esta data é a data da fabricação do instrumento ou a data da ornamentação da campana, que provavelmente foi feita posteriormente à fabricação do instrumento em si. Gostaríamos de agradecer ao Museu Nacional dos Cochas por toda a simpatia e disponibilidade. Tivemos uma tarde incrível conhecendo não só a coleção de trompetes da Charamela Real, mas também a coleção de cochas históricos presentes no museu. Recomendamos a todas as pessoas que tenham possibilidade para vir visitar o museu e conhecer essa coleção única no mundo inteiro.